Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural! Aqui nós priorizamos a informação, por isso todos os dias temos novidades quentinhas para você! Álcool e bicarbonato, foi isso que deixou meus vizinhos chocados, você vai amar saber! Roupas brancas são bonitas, mas em contrapartida são fáceis de amarelar e de manchar. Um produto para clarear roupas brancas que as mulheres costumam usar é o cloro, mas além de fazer mal ao meio ambiente, é um produto químico que pode ser perigoso à saúde, podendo causar asma, alergias, queimaduras, dificuldades em respirar e lesões no sistema nervoso. E outra coisa, é que nunca deve-se usar alvejante que contenha um cloro. Estes realmente possuem o poder de tirar manchas, mas devido aos componentes químicos, o tecido pode ficar amarelado com o tempo e desgastado. Por isso, o mais indicado é usar produtos naturais, que podemos encontrar facilmente. É possível clarear roupa branca com álcool e bicarbonato. Esses produtos agem como alvejante natural, ajudando a remover as manchas e assim clareando roupas brancas. Além disso, são baratos, o que vai te ajudar a economizar. Quer aprender como deixar as roupas brancas ainda mais brancas e tirar amarelado das roupas sem muito esforço e sem gastar? Anote essa receita que vai facilitar a sua vida. O álcool ajuda a limpar as roupas, ajudando a desinfetá-las e também clareá-las. O bicarbonato é um produto que ajuda muito na limpeza das roupas, pois ele age como detergente, removendo as manchas do tecido e ainda potencializa o efeito do sabão sobre as roupas brancas, assim, proporcionando seu branqueamento. Você deve esquentar água e cobrir as roupas brancas que deseja lavar em uma bacia ou um balde. Depois, adicione um copo de álcool, duas colheres de sopa de bicarbonato e um pouco de sabão em pó ou sabão de coco ralado. Você deve deixar a roupa de molho de duas a seis horas. Então, retire a roupa do balde, torça e lave como de costume, seja na mão ou na máquina de lavar. Agora, se a roupa for feita de um tecido mais fino, como o de seda, por exemplo, você deve deixar a roupa de molho no leite integral por 24 horas. Depois, enxágue a peça normalmente, apenas com água. E se essa informação foi útil pra você, compartilhe com sua família e seus amigos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo.